Tô gravando, olha lá. Onde você põe o celular? Olha o celular lá. Ai, rapaz, eu sou mais enjoado, hein? Quer aparecer? Vem cá, vem cá que você aparece. Aí, ô, eu participo da live com o homem aí, ó. Ó, o Luizão fazendo comida, gente. Uma live com o homem aí, ó. E esse, peraí, isso. Peraí esse na bomba aí, ó. É, ó, é, isso aí, ó. Faz parte do meu rodoviário. O cara que é bastante, também faz parte. Se não tiver o trabalho de vocês, não tem o nosso na rua, não, vai chegar. É, ó. É isso aí, uma engrenagem. Vocês da garagem são tão importantes quanto a gente que tá na rua. Não tem diferença pra mim, eu não tenho diferença nenhuma. Pode ter diferença salarial, mas pra mim, como pessoa, como profissional, não tem nenhuma. Tudo mundo é a somatória. É, somos uma equipe, velho. Um depende do outro, um depende do desenvolvimento e do sucesso do outro. É verdade. Vem cá, dá um tchauzinho aqui, pô. Vem cá. Vem cá. Você quer erra? Olha aqui, gente, ó. Esse menino aqui é gente boa, hein? Beleza, pessoal. Quanto tempo de manobra? Três, três meses. Tô pra quatro meses agora. Já tá saindo na rua, levando pessoal em casa. Você que vai me levar em casa hoje? Hoje não. Hoje você é a nossa colega ali, mas... Porque o horário está diferente, mas nós estamos aí somando. Era cobrador e decidiu se recolocar no mercado e está aí treinando aí. Já está dirigindo super bem. Já me levou em casa já, essas paradas que a gente dá na madrugada aí. Está dirigindo super bem. Meu querido, Deus abençoe você, tá? Está no desenvolvimento muito bom e em breve você estará na rua com a gente aí. Com certeza. E em breve uma live com você, viu? Pô, agradeço, amigão. Como é que é o seu nome é? É Marcos. É o Marcos, viu? Motorista Marcos, em breve na rua aí. E Leandro Ferreira. Viação Elite de Volta Redonda. É nóis. Vamos ver isso, mano. Valeu. Valeu. Pode fechar. Falou, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.